Música Nós estamos aqui com muita fé e alegria Neste dia tão importante para o Álvaro e a Daniele E assim nós agradecemos a Deus a presença de vocês na fé Aqui nesse templo dedicado a Nossa Senhora das Brotas, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Música Sim, todo o amor é sagrado Sim, todo o amor é sagrado Used to spend my nights out of Auburn Echo was the only love I've known But you rescued me from reaching for the bottom And brought me back Being too far gone You're as sweet as Tennessee whiskey You're as sweet as strawberry wine You're as warm as a glass of brandy And honey, I stay strong On your love all the time Música Parabéns, pessoal Música 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 Amém. 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 Amém.